Pessoal, vamos ter aqui uma química aqui no Meicamp. Eu acho que neste Meicamp eu já não mexo. Pessoal, querem comprar os melhores produtos aos melhores preços? Passem na Sticker Point e obtêm um desconto de 5% em toda a loja usando o código GILI2018. Todos os links na descrição. Boa pessoal, eu sou o GILI e sejam muito bem-vindos ao canal de Prova. Pessoal, hoje terámos aqui um vídeo muito, muito especial porque finalmente vamos celebrar aqui os 10 mil inscritos. E pessoal, antes de mais, quero agradecer a todos que estão ansiedados. Sem ti, tu que estás ansiedado a ver este vídeo, não seria possível atingir este marco aqui no canal. 10 mil inscritos é mesmo ruim, pessoal. Concedam que é o canal Cromes. Eu quando comecei este canal, nunca, mas mesmo nunca, esperei que fosse possível atingir nem sequer os 50 inscritos. Para celebrar estes 10 mil inscritos, a gente vai abrir. Eu tenho aqui muita, muita saqueta. Desde que comecei o canal, fui guardando uma saqueta cada coleção para guardar para um deste tipo de vídeos. E acho que este é o momento exato de fazer este vídeo. Eu vou abrir então aqui cerca de 12 ou 13 saquetas, vamos ser ou 14 saquetas, não estou bem, agora não estou aqui a ver bem. E vamos ver Cromes, vamos sentir um pouco no sol do dia desde os primeiros vídeos aqui no canal. Está aqui desde Euro 2016 até Mundial 2018. Claro, pessoal, é mesmo muito importante vos deixar o like neste vídeo. como é o vídeo dos 10 mil, eu quero que este vídeo se torne os mais importantes aqui no canal. Por isso, vamos tentar bater a barreira dos mil likes. Conto com a vossa ajuda, ok? Ora, pessoal, cá estamos a mudar o nosso estaminazinho com vários saquetes. Como vocês podem ver, temos aqui Euro 2016, FIFA 35, Liga Portuguesa, Calchatória, Liga Inglesa, Liga Inglesa, Machatex. Temos aqui mesmo muita, muita coisinha boa. E para aguçar o apetite, vamos fazer uma coisinha diferente. Diferente não é assim tão diferente. Vamos fazer aqui um food draft à antiga. Vamos fazer aqui o melhor 11 destas saquetas. Vai ser difícil, porque eu tenho a certeza que vai ser aqui muito, mas mesmo muito jogador bom. E claro que no final do vídeo, vocês vão deixar nos comentários o vosso 11 ideal. Porque vamos ter aqui muito Crom bom. Temos aqui grandes competições. E mal seria não ser aqui pelo menos 2 11 bons. Bem, pessoal, vamos então começar aqui pelo quê? Vou mostrar aqui ao Calhas. Tá, vai esta aqui. Olha, Euro 2016. Vamos começar. Vamos aqui com o Euro. Primeira coleção que colocamos aqui para o canal. Foi o Euro 2016, Adrian 1XL. Vamos aqui ver. Traga aqui então o Claudio Q0 da Roménia. O Machinsky da Polónia. Depois traga aqui uma carta especial. O Antwatch Sidorchuk. Estas cartas do Euro eram muito, muito boas. Muito melhores que as do Mundial. Infelizmente. Vládimir da Arida. Reboca Checa. Juan Fran. Da Espanha. E Lukas Padolsky. Para já. Para o canal direito. Temos aqui já um. Vamos citar a próxima paqueta. Vai esta aqui. Olha, liga portuguesa. Liga portuguesa. Vamos ver se vocês não conseguem meter aqui alguém neste 11. Neste food draft. Vamos lá ver. Para já. Temos aqui aqueles cromos que viram mostrar os jogos do Euro 2016. Este foi aqui. Aliás foi o primeiro jogo. Portugal e Islânia que a gente disputou 1 a 1. O golo do Nani. Consequentemente este homem viria a empatar o jogo. O B. Arnason. Depois André Collar. Vitória de Setúbal. Mateus Silva. Passos Ferreira. Tauzé. Vitória Guimarães. Fernando Ferreira. Tondela. E Luís Rocha do Feirense. Simplesmente. Eu acho que esta estaqueta não vai fazer parte de ninguém do nosso food draft. Vamos avançar aqui para outra. Coeção. Vamos lá aqui. Olha. Rússia 2018. Temos aqui Alma e temos aqui a Italiana. Comprei aqui. Vamos então aqui abrir esta saqueta. Este certeza vamos ter pelo menos 1 ou 2 jogadores. Aqui neste 11. Vamos lá ver. Oribe para alta. Ponta de lança mexicano. Kedira. O meio defensivo alemão. Depois temos aqui um jogador árabe. Fahad Mol Alado. O jogador do Levante. Luka Modric. Luka Modric para o meio campo. E Martin Cáceres. Vamos já. Vamos começar aqui a fazer aqui então. Ora bem. Juan Fran. Cáceres. Kedira. E Modric. Este aqui vai ser já o ponto da balança. Depois no final, claro, a gente vai pegar naquela aplicaçãozinha Futebine. E vamos ver como é que vai ser a nossa química de jogo e o nosso overrating. Vamos lá ver aqui mais uma saqueta. Match Attacks Extra. A Prevete Edition. Vamos lá ver. O que é que mostrar é para aqui. Aqui é um code. Temos aqui um treinador. Paulo Claman. Aquele homem que disse que o Renato Sancho era uma porcaria. Ele disse isso. Disse sim senhor. Depois Mbok Kani. Ponta de lança do Hall City. Kieran Gibbs. Defesa do Arsenal. Depois temos aqui o defesa. Scott Dunn. Do Crystal Palace. E temos aqui o Most Appearances. Os guarda-redes com mais jogos na Premier League. Temos então aqui David James. E não sei se encontrar esta carta no FIFA. Não sei. Acho que não. Vamos deixar aqui para já. Se encontrar a gente mete qualquer. Meto-redes com alguma opção. Vamos para mais uma saqueta. Vamos lá ver. O que é que vai ver aí. Liga Portuguesa. Adrão XL. Vamos lá ver. Acabaram esta coleção pessoal. Vocês acabaram esta coleção. Deixem também nos comentários. Temos aqui Mateus. Jogador do Aroca. Ídole. Rubén Neves. Que foi campeão agora do Championship. Pelo Wolves. Vocês sabem. Eu gosto muito. Mesmo mesmo muito do Rubén Neves. Porque é um grandíssimo jogador. Vai aqui. Pá. Está ali o que é dia. Talvez faça aqui parte aqui no meio campo. Talvez. Não sei. Ali como meio boxe do boxe. Depois. Sequel Otto. Juanfran. Juanfran. Raul Silva. É para central. E temos aqui o Cauê. Já agora. Vamos deixando aqui então os melhores. Mais uma sequeta. E agora vou pegar. Agora vou escolher. FIFA 3X5. Aqui certamente pelo menos um. Vamos meter também aqui no onze. Tenho certeza. Alguém vai saltar. Alguém vai saltar daquele onze pessoal. William Neron. Okazaki. Igor Lefchuk. Gonzalo Rara. Lukaku. Lukaku. Ok. Lukaku vai para aqui. E temos aqui uma multiple. E temos a defesa do Barcelona. Este aqui pá. A gente não vai escolher nenhum jogador aqui. São aquelas cartas especiais. Para já. Estamos então aqui. Vidal. Piquet. Masquerano. E Rodeal. Sinceramente nunca percebi aqui o Vidal. Poderia estar muito bem esquerdo. É porque eu pensava por estar o Sérgio Roberto. Mas. A paninha assim. Não o decidiu. Agora vamos aqui abrir o Mundial 2018. Da Rússia. Vamos lá ver. Vamos achar aqui algumas cartinhas boas. Matuidi. Olha. 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 Faz aqui química. Química ou Cacadira. Com o Benef. Desculpa lá. Chegue aqui. Depois temos aqui o Tom Juric. Nemanja Gudeli. Ekdal. Gabi Jesus. Pode estar aqui na. Pode fazer aqui nos lugares. Na esquerda ou na direita. E esta carta é o Alexander Kokorin. Então vai chegar aqui ao pé alta. E vai para aqui o Kokorin. Para já. Temos aqui um 11. Que ainda nos falta um defesa esquerda. E ainda podemos melhorar muito. Mas mesmo muito. Em muitas posições. Vamos aqui abrir agora. Calciatore. 2006. 2017. Este 11 ainda pode melhorar muito. Pode mesmo melhorar muito. Pessoal. Símbolo da Fiorentina. Bacaninho. Depois aqui nos dois da 2ª divisão. Do Provercelli. Pjainic. Pessoal. Vamos ter aqui uma química. Aqui no meio campo. Eu acho que neste meio campo já não mexo. Vou deixar aqui o Modric junto com o Pjainic. E talvez. Ainda vou ver o que é que vou fazer aqui. Está bem? Ainda vou ver o que é que vou fazer aqui. José Sousa. Aqui ainda no Milan. E Bruno Pérez. Este aqui é. É esquerda ou direito? Eu acho que ele é direito. Mas é direito. É direito. Entre o Juan Fran e o Bruno Pérez. Neste momento o Bruno Pérez. Até que o Juan Fran já está no Real Madrid. Que acho que no FIFA 18 já não está assim. Grande coisa. Bruno Pérez para o nosso lateral direito. Pjainic. Acho que vai ser titular. Acho que vou titular do Modric. Vamos ver depois ali no Footbin. Naquela aplicação. Premier League 2017. Faltam-nos um defesa esquerdo. Pessoal. Não é que saímos aqui algum defesa esquerdo. Para já. Estávamos aqui um crombo celebrativo. Antes de tornar-se a equipa com mais títulos na Premier League. Ben Gimson do Middlesbrough. Riyad Mahrez. Eu acho que vou tirar aqui o Cocorino. E vou meter o Marese. Vamos fazer assim aliás. Marese na direita. Jesus na esquerda. E Cocorino a seguir daqui. Leighton Baines. E Eden Hazard. Oh my God. Oh my God. Vai ficar aqui. E a gente já vai ver. A gente já vai ver pessoal. Estamos aqui com um Bruto 11. Um Bruto 11. Mas ainda nos faltam 4 saquetas. Vamos aqui. FIFA 365 da época passada. A coleção muito bacaninha. Mesmo muito bacana. Vamos aqui. O Sakai do Marsella. O simbolo Sandar Liege. O Borseano do Stoja Bucarest. Rishirad Bozair do Ajax. Olha. Raul Silva sai. Vamos aqui o Basauer. Temos aqui Gonçalo Martínez. Aquele sistema esquerdo. O Petit Martínez. Teve para o Sporting. Com muito talento. Mas não vai fazer parte. Três saquetas nos faltam. E agora. FIFA 365 deste ano. Vamos lá ver. Cuidadinho para não... Cuidadinho. Temos aqui Pablo Insua. Que eu não sei se é da lateral esquerda. Não sei. Tenho que ir ver depois. Salvatore Bocchetti. E eu acho. Entre o Bocchetti. E o Basauer. O Bocchetti é nosso titular. O internacional italiano. Vubalanta. Vou deixar aqui. Ori e Pelt. Mais uma vez. Temos aqui um Chrome Malson. No Cristiano Ronaldo. Estes Chrome não vão. Ou vão. Aliás. Este pode ser aquele Chrome especial. Pode sim senhor. Vou deixá-lo aqui. Vou deixá-lo aqui. E o Leza faz química com o Modric. Faz química com o Modric. Pessoal. Vamos para a nossa penúltima saqueta. Não. Vamos aqui para a Match Taxi. Vamos lá para a última. A do Mundial 2018. Vamos ver se ali o Ronaldo com a camisola da atração portuguesa. Seria muito, muito top. Vamos lá ver. Parece que há mais cartas do que o habitual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não. Estão 9. Que é o que normalmente sai. Vamos lá ver. Temos aqui o Man of the Match. O Michael Keane. Ui. Ok. Esqueçam lá isso. Balanta. Bochetti. Adiós. Símbolo do United. Temos aqui um código. John Stones. E. Cáceres sai. Aqui já há uma química interessante. Interessante. Moses. Vai ser o Bruno Pérez. De que toque químico da Premier League. Imbula. Ok. Ben Foster. E... Vou deixar aqui com o David James. Dependendo se a gente consegue encontrar a carta no FIFA 18. Depois o Craig Kartkart. O Gosch. E o Steve Cook. Pessoal. Chegámos à nossa última saqueta. Mundial Rússia 2018. Vamos lá ver. Devíamos sair aqui. Mas era um guarda-redes top. Isso é que era. Isso é que era, pessoal. Olha, estamos aqui o Jaime Penedo. Que não está no jogo. Não está no jogo. Bernardo Silva. Oh. My. God. Oh. My. God. Naim Slity da Tunísia. O Jong 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 da Coreia. E temos aqui a equipa do Senegal. Pessoal. Por isso. Marés e Bernardo Silva. Opa. É Tuga. É Tuga. Tem aqui o Bernardo Silva. Vai o Bernardo Silva para aqui. E aqui em terceiro lado a redes. Para não arriscar. Eu vou deixar então o Ben Foster. Que este lado já se tirou. E acho que no FIFA não criou uma carta para ele. E para a terceira esquerda. Eu acho que vamos deixar então o Pablo Linsu. Aqui no meio campo. Para criar aqui uma grande química. Vamos deixar então aqui o Pjanic. Pessoal. Este aqui é o nosso 11. O Gabi Jesus e o Vedan já vão sair daqui. O Deixo. Ei pessoal. Eu quero uma química muito alta. Eu quero uma química mesmo muito, muito alta. Eu vou deixar o Eden Hazard. Só para pegar aqui uma frente. Está completamente britânica. Pessoal. Este então é o nosso 11. Que a gente criou aqui. Que 11 de top pessoal. Vamos começar agora para o Footbin. Pessoal. Já estamos aqui a nossa aplicação no Footbin. E vamos então criar aqui a nossa equipa de raiz. Temos então para guarda-redes aqui o Ben Foster. E vamos ver quanto é que ele tem. O guarda-redes do West Brom. Vamos lá ver. Ben Foster. 80. Nada mal. Nada mal. 80. Química 3. Por agora. Classificação 13. Mas o nosso central vai ser então o John Stones. Que vai criar a química aqui com o. Exatamente. Com o. Com o. Coisa com o Ben Foster. Estou. Estou amado. Também tem 80. Já temos uma química de 20. E o nosso central também vai criar aqui uma grande química. O Michael Keane. Michael Keane. Vamos lá ver. 81. Tem mais que o John Stones. O Michael Keane tem mais que o John Stones. Oh my fucking God. Lateral direito. Victor. Moses. Aqui o lateral direito do Chelsea. Vamos lá ver. Victor. 79. Nada mal. Temos uma química de 39. E uma classificação de 47. Lateral esquerdo. Eu acho que o insu é lateral esquerdo. Se não for. Estou bem lixado. Estou bem lixado. Sim senhor. É central. É central. Que que se diz. Que se diz. Agora no meio campo. Iremos ter aqui um trio da Juventus. Médio mais extensivo. Sammy Kairira. Vamos lá ver. Quanto é que ele tem. Sammy Kairira. 84. Nada mal. Depois aqui ao lado dele. Vamos ter aqui o médio boxe-to-boxe. Matuidi. 85. Aqui a química. Logo aqui. Claro. Com o Kairira. E depois aqui ao lado dele. Miriam Pjainic. Grandíssimo jogador. Armador de jogo. Com 86. Química. Então de 62. Clássico de 75. Aqui na frente. Ataque. Temos aqui um trio da Liga Inglesa. Na esquerda. Eden Hazard. 91. Jesus. Ponta de lança. Romelo Lukaku. Olha aí. Não é Lupe Scalco. Lukaku. Mas pronto. Romelo Lukaku. 86. E depois temos aqui então. Bernardo Silva. Como é Tuga. Vou escolher uma carta especial para ele. Aqui. Pronto. Fiquei aqui com uma cartinha especial. E para treinador. Uma homenagem ao grandíssimo JJ Boss. Jorge Jesus. Vamos lá ver. Aqui está ele lendo. Aqui. Premier League. Claro. Pessoal. Temos então. Uma química de 83. E uma classificação final de 84. Pessoal. Se vocês gostaram deste vídeo. Não esqueçam de deixar aqui um mega like. Subscrever o canal. Para aqueles que ainda não são inscritos. E a gente vê-se num próximo vídeo. Mais uma vez. Muito obrigado com os 10 mil inscritos. E. Stay there. Stay tuned. And. See ya. Bye. 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 Bye.